De volta com o Tudo Posso e agora chegou a hora de falarmos de celebridades. E quem veio aqui para falar com a gente é o colunista social Aron Hakanich. Tudo bem, querido? Oi, Maria Cândida. Tudo bem? Como vai? Tudo ótimo. Prazer estar aqui, viu? Prazer é nosso. Bom, olha, essa semana é recheada de notícias e eu trouxe todas aqui para os telespectadores do Tudo Posso. Nós começamos falando sobre as atrizes Tata Werneck e Bruna Marquezine. As atrizes bastante conhecidas aí que se envolveram em uma polêmica recentemente. A Tata estava prevista para ser a protagonista de uma novela em abril do ano que vem. Olha quanto tempo ainda falta e a especulação já começou. Ela seria a protagonista dessa novela, mas parece que quem ficou com o papel foi a Bruna Marquezine. E aí começaram aí os boatos a partir dessa história. Tata estava prevista, ela já estava com o papel, ela estava se aprontando para ser sim a protagonista dessa novela. Mas a Bruna Marquezine foi escolhida de última hora como a melhor atriz para exercer o papel de protagonista. É engraçado porque o tipo de atuação da Bruna é totalmente diferente do tipo de atuação da Tata. Tá aí, bem levantado, viu? Então... Tanto é que a Tata, como você deve imaginar, vai ficar com o papel sim na novela. Ela não foi tirada da novela, mas vai ficar com o papel de humor. Então é o que a Tata sabe fazer muito bem. Todo mundo adora esse estilo bem-humorado dela. E é mais um papel que ela deve fazer. Ela faria uma mocinha. Seria bastante diferente de tudo que ela costuma fazer, né? Então... Então, de repente, falaram, ah, não sei se ela vai fazer tão bem. É, talvez a gente saiba que aqui vai dar certo. E, de qualquer forma, as atrizes chegaram a falar com a imprensa e disseram que, claro, não existe nenhum problema nessa troca de papéis. Até porque a Tata continua na novela. O autor da trama também saiu em defesa, dizendo que a previsão é que ele tenha duas protagonistas. Então ele vai ter duas protagonistas. Então não tem nenhum problema. Isso aí é tudo história da mídia. Isso aí, viu? Acho que, na verdade, pode ter, sim, gerado alguma coisa, já que a Tata tá se saindo muito bem, né? Merecia esse papel de protagonista sozinha. E eu acho que a Bruna, apesar de ser boa atriz, é muito novinha ainda, né? Muito novinha. E ela vem impulsionada por causa do namoro do Deymar, né? Ah, sem dúvida. Em várias novelas, capas de revistas, adolescentes gostam, não sei o quê, que são apaixonados pelo Neymar também. Dá um tempo pra Bruna. Exatamente. Então, ela vem impulsionada por isso. Sem dúvida, é. Mas aí, de qualquer forma, parece que as duas vão estar na próxima novela. A gente vai aguardar, né? Ora, ora, Maria, eu acho que talvez seja a hora da própria Tata mostrar a versatilidade dela. Mudar esse lado de piada. Cômico, né? De cômico, né? E mostrar realmente isso. Agora, pra Bruna, a imagem que eu tenho é que ela está com a imagem desgastada. Por conta do namoro. Ela tá vindo com uma novela atrás da outra, essa história do namoro também, né? Pra mim, seria a hora da Tata protagonizar uma novela. O papel bastante... E seria muito diferente de tudo que ela já fez, né? Acho que chamaria bastante atenção. É, mas tem um estereótipo do ator, infelizmente, quando ele faz comédia romântica, dá certo, ele vai fazer comédia romântica até morrer. José Maier, né? É um exemplo. Ele sempre fez aquele papel de galã, agora que tá fazendo um papel diferente... E não é porque o ator não quer trocar. Não é porque o ator não quer trocar. É porque a empresa, né? Encaixa ele naquele papel. Ou de filmes, novelas, sei lá, encaixa e fala assim, isso aqui vai dar certo, não vai dar problema. Então o ator fica... É mais fácil. É, fica ressentido, porque ele não pode fazer outros personagens. É mais. É isso aí, né? É a vida. Mas tá no ar, né? Tá no ar, de boa. Isso já é um bom começo. Bom, a gente vai falar agora de Cláudia Leite, que virou a boba da corte nas redes sociais. Como assim, né? Ela estreou um programa aí, um reality show, e ela acabou vestindo a mesma roupa, não sei se sem querer querendo, a mesma roupa que a cantora Rihanna, muito famosa lá nos Estados Unidos. Os internautas, claro, que não perderam tempo, né? A Cláudia Leite, ela vestiu essa mesma roupa aí na estreia do programa, que a Rihanna já tinha utilizado em uma premiação nos Estados Unidos, e por incrível que pareça, a suposta rival, que na verdade não é tão bem assim, Ivete Sangalo também já utilizou a mesma roupa em um outro programa. Então parece que essa roupa aí todo mundo gosta, e os internautas, claro, que não perderam tempo. Eu adorei, parece que essa roupa todo mundo gosta. Olha, olha, barata ela não é. Não é tudo isso essa roupa. Olha, gente, olha a roupa. Não tem nada de mais, é um blazerzinho. E ela não é barata, viu? Ela custa 5 mil reais essa roupa. Eu imagine. Esse é o valor da roupa aí, tão disputada. Que todo mundo gosta. E olha, o visual dela também foi criticado, viu? Esse novo cabelo que ela adotou aí com essa franjona. Os internautas, quando acham que alguma coisa não tá legal, não perdem tempo, né? Então, mas esse cabelo aí, ele é usado pelos vários artistas de Hollywood, estão usando esse cabelo. Tá na moda, né? Que vem daqui e vai de lado toda pra cá. É, o pessoal brinca que a Cláudia anda muito caricata no programa, mas é o estilo dela, é o jeito que ela achou pra ser essa jurada aí. O programa é bastante conhecido em outros países e precisa ser um jurado bem autêntico. Ela tem procurado as maneiras dela. Mas os internautas, claro, não saem do pé. Na Copa do Mundo, inclusive, ela foi comparada a galinha pintadinha. Por causa da roupa, né? Ah, brincaram, né? Mas tá aí. Achei ela ótima na Copa, linda, com uma roupa linda. Ela mandou muito bem, né? Do lado da Jennifer Lopes. E aí tava bem vestida. A Jennifer Lopes tava pelada quase, né? É, então. Era um jeitinho de chamar atenção. Bom, a gente vai falar agora do herdeiro do Silvio Santos. Chegou mais um herdeiro aí pra fortuna do Silvio, é o oitavo neto dele. Nasceu o filho de Patrícia Abravanel. E ela fez questão de mostrar nas redes sociais o Pedro, né? Que é o filho dela. Na verdade, ela fez questão de desfocar o rosto, claro, que tudo tem seu perigo aí, né? Mas é a saída da maternidade, a Patrícia Abravanel e o seu marido aí, que é um deputado, né? Então... O Fábio Faria, né? O Fábio Faria, ele já foi o ex, né? Da... É, ele tem as suas passagens aí. Mas ele tá bem agora. Agora parece que ele se encaixou aí com o Patrícia Abravanel. Então, o filho dela nasceu, ela está bem feliz. Então, ela fez questão de compartilhar aí com todo mundo esse novo bebê que chega ao mundo, o oitavo neto de Silvio Santos. Que ela seja bem feliz. Bom, agora uma polêmica, hein? Cantora Cher, você conhece, né? Conheço, Cher, olha. É, a cantora Cher tem um histórico de ser a rival da Madonna, né? Ela fez sucesso numa época que a Madonna fazia também, tem um pouco disso. Antes da Madonna, né? É, então... Ela foi mais precoce, foi antes da Madonna. A Madonna foi nos anos 80, a sorte que vem desde os 70. É, os fãs, eles têm um pouco dessa rixa, entre as duas, eu tava até pesquisando. Mas agora a Cher se envolveu em uma polêmica. A Cher foi acusada de racismo e está sendo processada. A informação é que ela disse, ela tá passando por uma turnê aí, por vários países, que existiam muitas pessoas negras em seu palco e que ela mandou contratar um loiro pra ficar do lado dela o tempo inteiro. Olha que absurdo. Será que ela falou bem assim? Então, depende de como a informação chega, né? Ou de repente ela falou assim, olha, eu acho que tem... vamos variar um pouco os rostos, que nem que tem um japonês, um loiro, um negro, enfim. A informação que pegou de verdade é que ela falou que ela queria somente essa pessoa loira do lado dela. E aí que todo mundo entendeu como racismo. Ela, inclusive, mandou demitir um dos dançarinos que está entrando com o processo contra a Cher. Então, parece que ela se envolveu aí em um grande problema. A assessoria de imprensa da Cher chegou a comentar a notícia e disse que é um absurdo, que não é verdade e que a Cher vai procurar os seus direitos também na justiça. Bom, temos outra. Já pensou você, Maria Cândida, é ter uma casa perto de um precipício? Que coisa, hein? Julia Roberts tem uma casa assim. Uma casa igual a Julia Roberts? Realmente eu não queria ter uma casa onde tem deslizamento, lá no morro de não sei o quê. É um perigo, né? Na verdade, deve ser bem diferente a casa dela de outras casas que a gente vê deslizando por aí. E a casa dela vale 10 milhões e está correndo o risco de cair em um precipício. É isso que vocês ouviram, viu? A Julia Roberts comprou essa mansão. Parece que agora está tendo algum problema de erosão lá. E as fotos não foram divulgadas, mas aí tem uma foto da atriz, né? Bastante famosa, um sucesso em Hollywood. E a casa dela está correndo esse risco. Ela já mandou uma empreiteira para olhar, mas talvez ela tenha que deixar a sua mansão avaliada em 10 milhões de dólares, na verdade. 10 milhões de dólares. A Julia Roberts tem que deixar a casa por causa do deslizamento de terra. Ah, que medo, né? Mora mal a Julia Roberts. Mora mal, é. Mora mal. Mora tadinha. Coitada. Bom, temos mais uma notícia. Essa notícia aqui, olha, eu já antecipei aqui no Tudo Posso nas semanas passadas e parece que agora está se confirmando cada vez mais. Grazi Massaferi e Cauã Raymond estão, sim, juntos. Novamente, eles reataram o casamento que havia terminado e eles foram vistos no condomínio da atriz, né? O Cauã foi visto lá, eles têm a filha Sofia e a atriz não quer comentar o assunto, mas sim, cada vez mais, os paparazzis têm feito questão de flagrar o casal juntos. Então, tudo indica que os dois reataram mesmo, até saíram algumas notícias, não sei se um pouco maldosas, dizendo que a família da Grazi não ficou nada feliz com essa história, viu? Parece que o Cauã não é muito agradável com a família, a única pessoa que ele se dá bem é com o irmão da Grazi, que ele até foi flagrado esses dias com o cunhado no supermercado. O paparazzi não perde tempo mesmo, flagra tudo, então tudo indica que quem é fã aí do casal vai poder ficar feliz novamente. Agora, Aron, você tá falando aí desse reatar de namoro dos dois, agora tem um casal que parece que separou e pra mim foi muita surpresa. E essa é a próxima notícia, viu? A Julia Lemer e o Alexandre Borges, é isso mesmo? É uma surpresa, Rafael, e eles já fizeram questão de desmentir. Mas aí eu explico pra vocês por que, supostamente, eles quiseram desmentir. Os dois teriam se separado após 21 anos de casamento, as especulações ganharam força depois que o Alexandre Borges foi visto nas noites do Rio de Janeiro sozinho, desacompanhado. Mas qual o problema aí, né? Você não pode sair de vez em quando? Então, as notícias ganharam força que eles haviam se separado, a assessoria de imprensa dos artistas disseram que não comentam a vida pessoal, mas nesse caso abriram uma exceção. E disseram que não, eles não estão separados. Tanto é que eles devem comparecer nessa semana em um programa de TV pra comprovar que estão juntos. Agora, as outras línguas já dizem que eles só estão dizendo que estão juntos porque o Alexandre Borges ainda não conseguiu sair da casa que eles moram, porque ele tá aí com uma turnê, com uma peça de teatro, e que esse seria o motivo. Não faz sentido dizer que tá separado e tá morando junto, né? Então, de alguma forma, parece que o casal tá tentando esconder essa crise matrimonial, que não é a primeira vez, viu? O que acontece. Mas também, em 21 anos de casamento, gente, claro que tem crise. É muita coisa. O ator fica muito exposto, daí todo mundo sabe, todo mundo palpita, o que é chato pra pessoa, né? Os dois ficam muito expostos, tanto ela que saiu de uma novela como protagonista, e ele também, né? Vários papéis, muito bacanas, por sinal. Bom, aí, emendando aqui a notícia, a gente vai falar do cantor Daniel, ele lançou a sua biografia, e tem uma polêmica nessa biografia. Ele disse que por muito tempo, ele fez questão de não contar nada pra ninguém sobre a vida pessoal. Mas, agora, ele resolveu se inscrever na sua própria biografia e falar sobre algumas passagens da sua vida. E, dentre as passagens, ele citou a cantora Tiazinha. Você lembra dela? Fez muito sucesso, né? Lembro, né? Ela era uma bailarina, né? Assistente de palco, né? Várias capas de revista. Cantora é um pouco estranho, mas ela fez muito sucesso. Ela fez muito sucesso e hoje ela é totalmente modificada, né? Ela é uma atriz, hoje ela faz questão de não querer associar o nome dela ao nome da personagem, né? Então, o Daniel disse que teve um afer com ela. Eles tiveram um relacionamento, na época, foi especulado isso alguns anos atrás, mas ele fez questão de desmentir tudo naquela época, e a Tiazinha virou um símbolo sexual mesmo, né? Então, era o sonho de muitos homens e o Daniel realizou, de alguma forma, esse sonho. A mulher dele deve ter ficado muito feliz de ele ter falado isso no livro, né? Ele abriu a vida dele e eu acho que vem mais coisa por aí, viu? É. A biografia ainda não foi lançada. O Daniel é quietinho, quietinho, mas, né? Todo mundo tem o seu passado, não é mesmo? É. Bom, a gente pode falar de A Fazenda agora, né? Tá bom. Bom, A Fazenda, antecipei pra vocês, de Pepe e Neném, as semanas anteriores que eu estava aqui. Na semana passada, eu tinha a lista e já confirmada, com a estreia do programa, e elas não tinham entrado. Aí a gente ficou naquela dúvida, né? Cadê a Pepe e a Neném? Na verdade, elas entraram e elas estão valendo como uma... Elas são uma dupla que valem como um participante. Que história, né? Então, as duas estão no reality, elas têm direito a votar em uma pessoa. Se elas forem eliminadas, são eliminadas as duas participantes. E agora a história do prêmio, né? O prêmio divide... os dois milhões dividem entre as duas. Então, as irmãs estão juntas dentro da Fazenda. A notícia aí repercutiu bastante, porque nós sabíamos, a imprensa sabia que elas estavam confinadas. E aí se confirmou o Pepe e Neném na sétima edição da Fazenda. Você acha justo, Rafael? Ah, eu acho diferente, né? Completamente inusitado pra mim, né? Foi visto como uma novidade, viu, Rafael? É, uma novidade, né? Você torce por uma e ganham duas, é isso? E as duas estão juntas ali, é o que a gente falou, né? Irmã dando apoio pra irmã, não sei se... Ou matando a irmã, né? É. Aí o robô mata. Apesar que ali parece que elas não brigam muito, viu? Se dão muito bem, por sinal. E quem tá se dando mais mal lá? Ah, eu acho que o Oscar Maroni tá se manchando um pouquinho, viu? Logo, logo nas próximas semanas eu trago notícias dele aqui pra vocês. Tá bom, Aron, obrigada. Foi um prazer, viu? A gente adorou, você é ótimo falando de celebridades. Obrigado. E volte segunda-feira que vem, né? Segunda-feira que vem eu tô aqui com vocês. Tá bom. Obrigado. Rafael. Olha, o Aron teve com a gente aqui, né? Colunista social. E aproveitando esse gancho, eu quero mandar um grande abraço pra um amigo meu, também colunista social lá de Araras, o Ronaldo Bueno. Publicou uma nota super carinhosa ao meu respeito. Ronaldo, muito obrigado por esse carinho. E a todas as pessoas que curtiram e comentaram também essa notícia, essa notinha que ele deu ao meu respeito. Hoje é segunda-feira, sete e meia da noite. Tem cadeira cativa aqui na Rede Família. E naturalmente o Gui Napaiva vai repercutir o mundo do futebol, que aliás, muitas e muitas voltas nesse fim de semana, Palmeiras levou de seis. O Corinthians ganhou surpreendentemente de três a dois de virada em cima do São Paulo. Mas é claro que tem muito mais com toda a propriedade. O Gui Napa traz as informações pra todos vocês. Agora é a hora gostosa do nosso programa. Tem culinária. Maria Cândida. Eu vou te dizer, Rafael, que eu fiquei bem feliz que o Corinthians ganhou. Muito feliz. Ainda mais em cima do São Paulo. E em casa. Não é? Bom. Coisa boa, com certeza. Mas me surpreendeu. Eu tava vindo do interior pra cá. Eu assisti só pelo menos o primeiro tempo do jogo. Ali o Corinthians tava perdendo ainda. Quando eu cheguei, novamente liguei o rádio. E aí eu vi a surpresa. Gostei da vitória. É, Corinthians é sempre surpreendente. Ou perde muito, ou ganha muito, ou sei lá o que, faz loucura. Por isso que a gente é corinthiano. Porque a gente gosta do nosso coração batendo. Tô falando com ela. Com o nariz. Nosso coração batendo forte. Tudo bem, Rose? Tudo bem, como vai? Rose Vitiano, que também é corinthiana. Ficou feliz ontem. Muito coraçãozinho disparou. Bom, enquanto São Paulo é mais gostoso ainda. Hoje você vai fazer pão. Mas esse pão não é um pão normal. Não, não é normal, Maria Cândida. Porque realmente ele é tão gostoso, tão fácil e tão barato. Jura? Muito. Uma previsão por alto. Se você não colocar frios, você não vai gastar mais que 6 a 7 reais. E se colocar frios? Uma média de 12, assim, depende da quantidade, é uma média de 10, 12 reais. Então hoje a gente vai fazer com frios, né? Pra ficar mais... Sim, porque é ponto de frios. O que sobra de pontinha de frios ali. Tá, pão caseiro com recheio de frios. Isto. Quais são os nossos ingredientes, Rose? Bom, nós vamos utilizar... Posso ir começando já, fazer esse pãozinho? Porque é muito simples, ó. Nós vamos começar batendo... Eu adoro tudo que é no liquidificador. Ó. Isso é tão mais fácil. Ai, Maria Cândida, então esse aqui você vai adorar, viu? Pera, deixa eu tentar abrir isso aqui. Não sei, um GPS. Pronto. Ah, isso. Pronto, obrigada. Bom, nós vamos bater, na realidade, tirando os recheios, nós vamos bater tudo menos... Pra fazer a massa. A farinha. Isso, a massa. Então, ó. Leite. Leite. Quanto de leite tem? Na realidade são 3 xícaras de chá de leite. 3 xícaras de chá. Ele mantém a oleosidade e deixa o pão macio. Ó, tem duas gemas, que na realidade são dois ovos. Eu vou colocar um, por quê? Porque eu estou fazendo meia receita, porque rende demais. Porque eu já fiz dois ali. Duas gemas, mantém as duas gemas. Um ovo, mas pode. Não mantém as duas, tá? Aí eu vou colocar o açúcar, que é pra dar fermentação no... Quanto de açúcar? De açúcar. Deixa eu ver se eu me lembro agora. É, açúcar. Duas colheres de sopa de açúcar. Isso, duas. Uma colher de sopa de sal, é isso? Só que eu estou com meia receita. Uma colher de sopa de sal. Uma de sal, isso. Aí eu vou colocar. Fermento, que seriam dois tabletes e fermento pra pão. Estou fazendo meia receita. Tem que ser fermento biológico para pão. É, porque assim, Maria Cândida, nós na realidade nós temos o seco. Mas acho que a nível de volume e de crescimento é muito melhor o fresco. Tá bom? Tá. Pronto, ó. Aí vamos bater no liquidificador tudo isso. Agora eu vou bater tudo isso. Por quanto tempo? Fazer um barulhinho. Não, rapidinho. Só o tempo de dissolver o fermento e acoplar todos os ingredientes, tá? Fazer um barulhinho agora. Rapidinho. Rapidinho. Tá pronto. Agora, ó, colocamos num recipiente. Olha que difícil. Eu já sei o que você vai fazer. Vai colocar farinha e vai com a mão. Muito. Não precisa pôr a mão. Não? Nada. Eu tô ficando esperta aqui na culinária, gente. Tá adivinhando. Se bem que eu fiz um cupcake no domingo. Mesmo? Peguei a receita e fiz um cupcake. Só que ele queimou um pouco. Eu deixei um pouco mais de tempo do que deveria. Queimou um pouco embaixo, assim. Mas aí... Mas mesmo assim eu comi. Ficou bom. Ficou. Minha filha achou ótimo. Achou ótimo? Ah, então. Se a filha aprovou... Não, eu pus em 180 o vô. É, porque tem forno que se aqueceu muito tempo antes. Ah, pode ser. Porque normalmente é de 5 a 7, assim, bem rapidinho, entendeu? Ó. Ó, Maria Cranda, que difícil. Então põe a farinha de trigo, que a gente... Isso. São 7 xícaras de chá de farinha de trigo. É, eu tô colocando metade aqui, 3 e meia, tá? Tá. Mas olha... Aí eu vou usar tudo, vou usar. Vai? Vou, é que eu vou devagarinho aqui, só pra não... Ó aqui, ó. Pra não acumular muita farinha. Ó. Prontinho. Olha que dificuldade. Nosso pão tá pronto. Nossa, que gostoso. Ó, só incorporar a farinha. Não precisa nem sovar. Não precisa nem sovar, o pãozinho tá pronto já. Aqui, ó. Agora, se você quiser um pãozinho, um pão simples, pode colocar em formas menores, né? Ele tá pronto. Como eu vou colocar frios, o que que eu poderia fazer também? Fazer esse pão aqui mais pro doce. Aí não vai... Vai levar uma colher de sal e... E três colheres de sopa de açúcar, então. Aí eu diminuo, põe meia colher de sal e acrescenta mais uma de açúcar. Fica uma delícia. Essa é a base de qualquer pão. É uma base pra qualquer pão. E aí você põe nozes. O que você quiser. Ó, eu tô colocando um pouquinho, que seria o total pra receita toda, de duas xícaras de chá. Eu coloquei só um pouquinho, né? De peito de peru. Não, aqui é presunto. Presunto. Salame. Ó. Um pouquinho de peito de peru. Fios ficados a gosto, então. A gosto, é. Pode colocar quanto você quiser. Só não pode colocar a mozzarela, porque a mozzarela gruda, ela gruda nas paredes, assim, tanto da coxinha como do pão e desmancha. Então você pode colocar um provolone ou um queijo prato. Ó. Pronto. Pode ser queijo branco? Pode ser o queijo branco. Pode. Ele fica bem gostoso. Porque ele também sobe, né? Mas... Olha, bem lembrado. Mas não é a mozzarela, nem é que nem a mozzarela, né? Mas ele, assim, quando você colocar o queijo branco, tem que ter algum queijo que saborize um pouco mais, um pouco mais forte, né? Hum. Senão ele não dá gosto. Ó, o nosso pão tá pronto. Agora eu vou colocar ele na assadeira. Ó. E deixar ele crescer. Só isso aqui. Agora ele cresce aqui, ó. Tá. Essa assadeira é de bolo, né? Essa assadeira seria de bolo inglês. Mas, olha, é bom até o telespectador olhar, né, como é que funciona. Você já untou, né? Já untei, enfarinhei. Ó, eu vou distribuindo ele aqui, Mariacando, ó. Olha lá. Deixa eu te perguntar. Pois não. Untar, tem um spray que unta? Qual que é a melhor forma de untar? Qualquer um. Você pode estar colocando uma margarina que tenha 80% de lipídios, que é o quê? A gordura. Porque aquela light, a base dela é 80% água e 20% gordura. Não serve. Aí você coloca uma que tenha 80%. Na realidade, se a margarina tiver 80% de lipídios, você pode poupar até de usar a farinha. Eu até esqueci, acabei polvilhando com a farinha, mas não precisa. É que outras margarinas que não tenham essa porcentagem, tem necessidade de você pôr a farinha. Ou desmoldante. Existe um desmoldante, hoje marcas aí muito boas, aplicou o desmoldante, colocou o pão, tá perfeito. Então não tem necessidade. Olha, não para aquele negócio de ficar colocando farinha, para dar ponto, né? Aqui é muito fácil. A dona Lucas falou que não faz isso aqui. Muito fácil. Não, é fácil mesmo esse pão. Muito gostoso. Agora. Com o lanche, no final da tarde. Muito bom, muito bom. Agora se você quiser fazer com que aquele pão, aquele pão bonitinho das padarias, né? Que a gente olha por aí, que dá assim. Sabe quando fica aquele cortezinho no meio, que ele chega até a estufar assim, nas laterais? Aí, que eu não vou fazer ele agora, só vou mostrar. Ó. Pronto. Aqui ele tá pronto. Aí o que que você faz? Pega uma faca, por exemplo, se você for fazer esse corte, umedece essa faca, unta essa faca com óleo, pra não grudar, e passa assim no meio. E deixa ele crescer. Porque agora, ele cresce com aquela bordinha nas laterais e fica abertinho. Então agora, ó, nesse momento... Você põe o que? Sim, já coloca o parmesão. A gosto, né? Ó, coloquei o parmesão. E o segredo é só esse. Deixar com que ele atinja a borda. Chegou aqui na borda, você pode já levar pro forno. Se eu levar nesse processo que ele está agora, sem o crescimento, ele vai ficar um pão pesado. E se eu deixar chegar aqui em cima, o fermento só não pode transbordar, né? Chegou na borda, leva pra assar e fica com o forno. Mas peraí, uma coisa eu perdi aqui. Não é o fermento que vai fazer estufar? O fermento vai fazer, vai dar esse crescimento. Então ele precisa, o fermento precisa desse tempo pra que ele comece a agir. Por isso que ele leva o açúcar. Então ele tem esse tempo, o fermento aqui, pra que ele comece a desenvolver. Aí quando ele chega na borda, é porque ele já desenvolveu. Se ele ultrapassar, vai atender um telefone, fazer alguma coisa, e ele ultrapassar, ele começa a rasgar. Então quanto tempo precisa descansar? Não, mais ou menos, assim, tudo depende do tempo. No tempo do frio demora um pouquinho mais. O que eu fiz, por exemplo, ele ficou mais ou menos 40 minutos. Mas no tempo do calor, mais ou menos, se tiver aquele calorão, 15, 20 minutos, ele já chega aqui na borda. Chegou aqui na borda, leva pra assar. Na verdade, ele quase que dobra de tamanho, de volume. Aí ele tá perfeito. Deixou, colocou no forno. Pode usar farinha integral? Pode, só que ele fica um pão mais pesado. Aí, ao invés de você colocar a quantidade de farinha necessária, você reduz uma xícara. Tira, pra 7 xícaras, é que eu tô falando meia receita. Pra 7 xícaras, você coloca 5 da integral e reduz duas. Vai ficar um pão um pouco mais pesado. Fibras, né? Mas é bom, né? Mas é bom, fica ótimo. Você pode colocar nozes. Você já fez um, né? Eu trouxe até quentinho. Agora já esfriou um pouquinho. Vamos lá? Então, acho que todo mundo aprendeu. Vai ficar descansando aqui, ele vai chegar até a boca e depois põe no forno. E vai pro forno, mas assim, forno pré-aquecido, médio, né? 180 graus. Ele vai levar uma média de meia hora, 40 minutos no máximo. Aí ele ficou douradinho, enfia o palitinho na lateral. Ah, desculpa, uma coisa importantíssima. Tirou ele do forno, você enfiou o palitinho sempre na lateral pro meio. Quando o pão saiu quentinho de lá, com a ajuda, né? De um pano claro, porque tá quente, você desenforma. Até trouxe isso aqui pra mostrar. Eu não tô divulgando nada. Ele só precisa ser vazado. Então, qualquer tela, até às vezes o fogão tem duas telas, não usa as duas, tira uma, desenforma, coloca o pão pra que ele fique vazado aqui. Por quê? Pra que ele pegue ar na parte de baixo. Porque aqui ele esfria rápido em cima. Porque ele soa e o próprio suor dele chupa de novo e endurece a massa do pão. Ah, então é ótima dica. Vamos lá, vamos comer. Vamos lá? Vamos comer pão, meninas? Depois dessa aula fantástica que vocês deram aí, Rose? Vou cortar. Olha que faca fofa. Não, a faca é linda demais. É a faca da galinha pintadinha essa. É, gente, olha que coisa linda essa faca. É muito feminino, né? Vamos lá, vamos cortar. Vou botar pra vocês? Deixa eu botar uma faca. Deixa eu tirar só. E fica muito bonito, né? Primeira por aqui. A gente come com os olhos. É, fica muito bonito. Olha que bonito. Os ingredientes que ela colocou para dar um sabor especial ao nosso pão. A gente percebe a presença deles. E pode também colocar um requeijão por cima, né? Ou não? Então, requeijão não aconselho porque pode desandar a massa, Maria Canta, entendeu? Mas assim, pode estar colocando na hora de comer, que o pão sai quentinho. Colocar o catupiry, alguma coisa, mas não dentro da massa. Vamos comer. Bom? Muito bom. Não ficou pesado. Não, fica leve. Mas devido a esse crescimento que ele tem que ter para depois ele ir para o forno. E fica bem gostoso. Percebeu os ingredientes, Maria Canta? O presunto. Bem gostoso, né? O cheiro está bom, né? O cheiro está bom. O cheiro está muito bom. Quanto a gente gastou, Luz? Leve mesmo. Oi? Quanto a gente gastou? Não, é assim. Nessa receita, sem os frios, eu gastaria uma média, porque cada um paga um preço, né? Gastaria uma média de R$6,00, às vezes até R$8,00. Depende quanto você vai pagar, onde você vai comprar. Porque nós nunca devemos calcular um pão em cima das ofertas. Sim, sim. Agora, se gastar com frios, uma média de R$10,00, R$12,00. Rosi, muito obrigado. De nada, agradeço. Se vocês perderam alguma coisa, facebook.com barra programa Tudo Posso, tudo explicadinho lá para vocês. O programa de hoje vai terminando por aqui. Para vocês, uma ótima segunda-feira. A gente se encontra amanhã, às 10 da manhã, aqui na Rede Família. É isso aí, gente. Um grande beijo. Comecem bem. Excelente essa semana. Que seja uma semana muito proveitosa, de muita prosperidade para todos vocês. E amanhã, às 10 da manhã, a gente está aqui. Tchau, tchau. Bem-vindo à primavera. Tchau, maluco. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto